É isso aí galera que acompanha o trabalho, Emerson Brasa novamente na área aí Com alguns carrons aí, a pronta entrega aí, ó Só você entrar no site aí, emersonbrasamusic.com.br Encomendar o seu, isso aqui é tudo pronta entrega, hein Só você ver a cor que você viu, cor que você gostou Mandar um e-mail emersonbrasa.gmail.com Escolha o seu, aí tem acessórios, vassourinha, canela shaker, unha de cabra Só escolher o seu, tudo a pronta entrega aqui, ó Várias cores Disponível pra você aí Esse amarelo aí bonitão É isso aí galera, um abraço, valeu, valeu Tchau Tchau